Professor Elias, eu não sei se o senhor já percebeu, mas agora a nova moda da direita liberaloide, inclusive da Renata, é relativizar a escravidão. Eles basicamente impõem a culpa dela ter acontecido nos próprios povos negros, já que entre eles já existia o tráfico e a venda de pessoas. No entanto, não conseguem perceber o anacronismo nisso, já que foi somente com o homem branco, europeu e religioso, que o negro passou a ser visto como coisa alguma, inclusive com a aval da igreja. Os negros não escravizavam os aos outros pela cor de pele, e sim porque a escravidão é uma consequência natural humana, ou seja, eles fariam independente da cor da pessoa, infelizmente. Por outro lado, os brancos escravizavam os negros pela cor de pele, apesar da origem da palavra slave vir de eslavos. Nenhuma escravidão se compara à dos povos africanos. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso, se possível, sobre a recusa de oportunidades aos negros pela recém-formada República Brasileira, logo após a abolição, onde foi preferível trazer imigrantes do que dar oportunidade para a população negra recém-liberta, por medo de revoltas e por enxergá-los como coisa alguma. Obrigado, Monarca, professor Icoca, pela oportunidade. Eu acho que essa conversa dos liberais brasileiros, aliás, a Renata usou esse argumento no debate nosso, eu acho que é perfeitamente compreensível eles pensarem desse jeito, por duas coisas. Primeiro porque eles realmente acreditam nisso, eles realmente acreditam nisso e tal, porque eles são superiores, se acham superiores, então a explicação fácil é muito mais interessante. E também porque essa explicação vai ao encontro do quê? Ao encontro de que existe uma civilização branca, ocidental e superior às demais. Eles não escondem isso. Então a escravidão, por exemplo, seria uma consequência natural do quê? Da superioridade do branco sobre o negro. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que, no caso da Renata e dos outros, eles não estudaram. Eles não estudaram. Porque existe um texto muito simples do Karl Marx, um texto de dez páginas, se não me engano, vinte, uma coisa assim, sabe? Teoria moderna da colonização, em que ele faz uma relação direta entre a cumprimentariedade, entre o modo de produção escravista novo nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares do mundo, com a dinâmica capitalista mundial. Ou seja, o escravismo era a parte fundamental do desenvolvimento do modo de produção capitalista nos seus primórdios. E não estou falando isso de forma moral, não, é porque é feio isso, é bonito. Não é isso. Estou fazendo uma análise histórica de como o mundo se produziu e se reproduziu ao longo do tempo. E, durante um certo período da história, o escravismo foi altamente funcional para o processo de acumulação capitalista. Então, o problema desse pessoal é que eles acreditam nessa coisa por um lado moral e culturalista, eu acho, de achar que o branco é superior ao negro mesmo. Não pode falar isso abertamente, mas falo. E também o fato de eles não terem estudado, porque não é muita praia deles estudar. O negócio deles é criar espantalho e fazer as coisas desse jeito. E a verdade é que, se a gente quiser parar para pensar friamente, a escravidão nunca acabou. E não é só com os negros também. Eu acho que, tipo, o fato de ter uma população pobre no Brasil e ter um Estado que esmaga elas e impede elas de ascenderem economicamente, ela condiciona muita gente a uma situação de elas não são escravas, mas elas têm uma vida de bosta, né? Eu dou um exemplo muito claro, que é o seguinte, de que hoje nas escolas, a gente, quando se fala da escravidão, as pessoas têm um choque, né? Puta, o cara vendia o escravo no mercado e comprava, o cara tomava chicote, você fica chocado, não fica? Sim, claro. Daqui 300 anos, quando você for dar aula na escola e falar que uma pessoa tinha que vender seu trabalho no mercado, seu trabalho no mercado de trabalho, que ela tinha que ganhar um salário por mês para poder viver, que ela tinha o risco de ficar desempregada e que os patrões usavam o desemprego como arma terrorista para rebaixar salário e tal, e que o mundo funcionava desse jeito, e que as pessoas naturalizavam e faziam ciência em cima disso, ou seja, provar que o capitalismo é... Isso é o modo de produção correto, vai ficar chocado também. É uma questão de perspectiva histórica. Quando a gente for estudar o capitalismo daqui a 300 anos, a gente vai ficar chocado com... Mas será que o problema é o capitalismo ou é a política, assim? Porque pode ser um capitalismo onde todo mundo ganhar bem e tal? Não, a questão é que... Não tem problema a pessoa trabalhar para alguém. Se ela ganhar, o suficiente para ser feliz. Não se separa. Não se separa a economia de política. E a questão do capitalismo não é o capitalismo em si. O capitalismo, quando ele surge como modo de produção, ele surge como modo de produção mais progressista em relação ao feudalismo. Ou seja, ele era um avanço em relação ao feudalismo. Tanto é que eu acho que se o Brasil voltar a ter um capitalismo industrial, uma indústria hoje capitalista, no Brasil já seria um avanço absurdo para o que é hoje. Então, a questão não é moral. A questão é histórica, entendeu? É histórica. O que acontece é que o capitalismo hoje, ele entrou em uma dinâmica de funcionamento, em que aumentam as desigualdades sociais, de um lado, e aumentam as tensões mundiais por outro. É verdade. O capitalismo está falido mesmo. Ou seja, essa que é a questão. Então, já chegou-se num ponto em que ele não entrega mais, entendeu? E tem que ser substituído por uma outra formação econômica e social. Então, eu acho que a gente podia só melhorar o capitalismo, né? Cara, a questão é que não tem como melhorar, porque é a natureza do sistema. É a natureza do sistema, não é questão de melhorar o sistema. Entendeu? Entendi. O que vai acontecer é que é surgir uma nova combinação histórica, de formas históricas, que é tendo a propriedade pública como centro, como núcleo dela, e acho que a China hoje é essa engenharia, que pode vir a substituir o capitalismo no futuro. Agora, a questão é a seguinte, não existe uma lei que diz que vai acontecer isso. O mundo pode acabar antes, meu amigo. Ah, e está indo para isso, né? O mundo pode acabar. Primeiro, eu sou daqueles caras que acreditam que os Estados Unidos são capazes de... Como eles acreditam que tem um destino manifesto... Que são seres responsáveis... Não, não. Que são pessoas escolhidas por Deus para tomar conta do mundo. Sim. Eles preferem acabar com o mundo do que ver o mundo... Ser livre. Sem eles, sem eles. Exatamente. Então, eu trabalho com essa hipótese. O que eles estão fazendo... Bom, o que eles estão fazendo com a Rússia é basicamente... Na Ucrânia, exatamente isso. É basicamente pedindo para uma guerra nuclear. Não, e o que eles fizeram no Japão, né? E o que eles fizeram pelo mundo ao longo do século XX. Sim. Então, tem isso daí. E a questão climática, né? Que tem uma relação direta com o capitalismo, né? Ou seja... Ah, sim, porque... Sabe, hoje o país do mundo que mais investe em tecnologias verdes é um país socialista, não um país capitalista. É o que mais polui também, né? Oi? É o que mais polui também. Só que é o país que está cumprindo todas as metas que é estabelecida pela agenda da ONU. Ou seja, essa que é a questão. É, essa ONU é uma agenda globalista do caralho, né? Não, mas essa coisa também é outra mamãe de pior. O que é o globalismo? Porra, sabe? É o imperialismo americano, porra. O imperialismo norte-americano, meu amigo, é... Eu acho que não existe globalismo. Ou não sei o quê. Existe imperialismo norte-americano. Entendeu? Mas o que eles querem é tomar um ponto ou armar o tipo de globalismo isso, né? Agora. Não, é o imperialismo norte-americano. Que é dominar o globo. Exatamente. É o globalismo. Cara, é que eu não trabalho... É só um jargão, pô. É um jargão político. É que eu não trabalho com essa categoria, mas eu respeito. Tá bom, tá bom.